Mas o vídeo é demais! A revista Veja conseguiu se superar. Eles conseguiram comparar o Lula a uma pessoa negra. E eu não estou brincando. Olha só isso aqui. Por que Lula é o presidente mais negro da história do Brasil? Aí você olha bem a cara do Lula. De onde eles tiraram que o Lula é negro? Se ele é negro, eu sou a Gisele Bittchen. Olha, a mídia do nosso país, ela tá tão vendida, mas tão vendida, que se comparar eles a uma prostituta, logo depois a gente vai ter que pedir desculpa. E eu tô falando a prostituta. Saiu uma foto do Silvio Santos, segundo a revista Veja. Olha só. É a mistura do Mandela com o Ed Murphy da AliExpress. Comenta aqui embaixo em qual nível de negritude está o Lula hoje. Está um negro tipo o Elon Musk ou, sei lá, uma pessoa albina. Já aproveita, galera. Já me segue no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Já deixa o like nesse vídeo aqui, que é muito importante. E já se inscreve também nesse canal aqui. É muito simples. É só você meter o dedo aqui embaixo. E é claro que eu tô falando do botão inscreva-se. Tô sabendo, vai. Galera, é inacreditável o fetiche que jornalista tem em defender coisas que não prestam. É claro, nem todos os jornalistas, né? Eu tô falando aí de 99%. Eu achei que eu nem iria voltar a falar aqui no canal da guerra entre Israel e Hamas. Só que como os nossos jornalistas imparciais insistem e insistem em defender coisas absurdas e criarem narrativas fantasiosas, eu me senti, vamos dizer assim, obrigado em vir aqui falar pra vocês a verdade sobre o assunto. Coisa que é muito difícil, né? Do nosso jornalismo brasileiro fazer hoje. Não só brasileiro, mas mundial. Todo mundo sabe como que funciona o nível de autoritarismo dentro da Palestina. Mulheres não têm direito algum. Homossexuais são assassinados lá, simplesmente por serem homossexuais. E se você não seguir a risca o que os terroristas mandam, simplesmente você é pendurado, enforcado em um guindache e é exposto no meio da rua. Eu até tenho imagens a respeito disso, só que eu não vou colocar aqui, porque além de ser muito pesado, o YouTube vai bloquear o vídeo. E aí hoje, ironicamente, a gente vai ver jornalistas que passaram pano pra isso tudo, sentindo na pele como que funciona o autoritarismo de lá. Essa jornalista aqui, ó, da CNN, olha só, bem a carinha dela. Ela foi no meio de uma manifestação pró-Palestina. Crente que estava abalando, né? Estou abalando, estou aqui na manifestação, vamos ajudar essa galera. Só que ela esqueceu que lá, as mulheres não podem trabalhar, não podem sair na rua, não têm direito a fazer nada. E aí, o que que eles fizeram com ela? Quase mandaram conhecer Jesus. E você pode ter certeza que só não fizeram isso, porque ela tinha pessoas em volta dela ali pra poder fazer uma pequena defesa e tinham câmeras ligadas ao vivo. E aí você vai ver a cara dela quando ela descobriu que realmente lá não tem liberdades individuais. E eu vou falar pra vocês, eu não fico feliz com isso, tá? Agora, é lógico, é muito bom realmente mostrar a verdade, ainda mais na cara desse pessoal que defendeu isso tudo. Porque o que se trata aqui nesse momento não são dois povos diferentes com interesses. Não, é um povo querendo conquistar sua liberdade, que é Israel. E do outro lado, tem um grupo terrorista que quer tirar a liberdade dessas pessoas, simplesmente tirando a vida dessas pessoas. É disso que se trata. E o mais bizarro, galera, é que dias antes de acontecer isso com essa jornalista, que a gente vai ver o vídeo aqui, na mesma emissora, na CNN, um cara que foi falar toda a verdade ao vivo, o cara estava falando as verdades sobre o Hamas, e saindo em defesa de Israel, simplesmente a CNN cortou o cara ao vivo. E aí dias depois, acontece isso aqui com essa jornalista, né? Quase tomou no olho de Tandera. Primeiro, vamos ver o vídeo do senhor sendo cortado ao vivo da CNN, e depois a gente vai ver a jornalista que quase foi conversar com o papai do céu. Ah, e antes que eu esqueça, galera, deixa eu perguntar pra vocês. Uma renda de R$ 1.500 a R$ 2.000 hoje, você consideraria uma renda extra aí na sua casa? Se sim, escuta o que eu vou falar no final desse vídeo aqui, porque eu vou mostrar um método pra você, onde tem muitas pessoas que já estão aplicando, que tem feito várias e várias pessoas conseguirem tirarem isso de renda extra. É claro, já tem gente fazendo muito mais. Eu tô falando de pessoas que estão começando e já estão fazendo a sua renda extra. Então, se você tem interesse em conquistar isso de renda extra, fica até o final do vídeo pra você escutar o que eu tenho pra falar pra você. E é pra todas as idades, tá? Então, fica até o final desse vídeo aqui. Israel está atacando a Hamas. Que fique bem claro isso. Que é um grupo terrorista que o Brasil ainda não reconhece como grupo terrorista. É brincadeira. Israel não tem falta de água. Sabe por quê? Porque Israel inventou o método de dessalinação, tirar o sal da água, e não existe falta de água. A Jordânia hoje consome água, 70% da água da Jordânia vem de Israel. Por quê? Porque Israel tira a água do mar do Mediterrâneo e manda pra Jordânia. Entradas de água potável que vinham de Israel. Isso não foi dito pela CNN. Então, eu tô dizendo. Isso é verdade. Então, quando vocês falam alguma coisa, falando ao vivo com a gente. E trazendo as informações, então, claro do que tá acontecendo. Aí, a mesma emissora que passou pano pra terrorista e passa até agora e calou um senhor ao vivo é recebida com muito amor por pessoas que estavam se manifestando pro palestino. Olha só isso aqui. Você vê que a repórter tá se enxergando, né? Tá se enxergando. Deu ruim. Deu ruim. Olha isso. Olha isso. O que você acha que um cara desse faria se não tivesse câmera e se não tivesse algumas pessoas pra ajudar ela ali? Olha isso. Olha isso. Partindo pra cima da mulher. Ó. Ó. Já empurraram o câmera. Ó. A cara dela. Eu não tô tensa, não. Tô tranquila. Pessoal, aqui é gente boa. É muita gente boa. Se não fosse essa galera aqui pra tirar ela de lá ela tava ferrada, velho. E aí, pessoal, depois que o Hamas invade um país tira a vida de várias pessoas inocentes aqui no Brasil praticamente ninguém fala nada. O próprio Lula não falou nada não deu nenhuma declaração inclusive os Estados Unidos, né? Saiu contra isso. Aí agora que Israel está se defendendo está contra-atacando olha a cara de pau olha o que o Lula fala. Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. Meu Deus do céu, velho. Ah, velho. Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade. Engraçado que ele só fala sobre sensibilidade de um lado, né? Enquanto o Hamas estava assassinando idosos tirando a vida de criança de adolescente entrando em festa fazendo uma barbaridade aí ninguém falou nada. Aí quando sofre um contra-ataque ai meu Deus do céu olha só vamos ter sensibilidade. E aí fica aquela pergunta, né? Quem disse que Israel não está tendo sensibilidade? Israel antes de atacar avisou quando queria atacar deu tempo para civis saírem da cidade só que essa parte ninguém fala, né? Essa parte ninguém fala nada. Agora, é óbvio, né? A gente sabe que um grupo terrorista não vai deixar civis saírem da cidade se eles podem usar essas pessoas como escudo. Eles querem reféns para isso mesmo para poder causar essa narrativa aqui. Vamos ter sensibilidade tem pessoas inocentes lá dentro só que não vê que muitas pessoas inocentes que estão lá dentro ainda estão sequestradas mas é essa a narrativa que a mídia quer passar para todo mundo. Olha só que grande sensibilidade o pessoal que estava se manifestando pró-Palestina tem com as pessoas LGBT. Olha só que grande sensibilidade enfiar a porrada neles olha só olha lá que grande sensibilidade ó que eles têm olha só ó ó não corre não para ver o que acontece olha só que situação essa sensibilidade ó muita sensibilidade né vamos baixar a porrada de todo mundo é essa sensibilidade que a galera tem aí logo depois em uma manifestação pró-Palestina baixarem a porrada nas pessoas que são LGBT vem um grupo brasileiro faz uma manifestação pró-Palestina com o que? Na manifestação bandeiras LGBT Será que eles ainda não entenderam que os caras lá matam tiram a vida de quem é homossexual quantos neurônios essas pessoas precisam adquirir para poder entender isso olha o que eu sei é o seguinte a realidade é uma só né e agora a imprensa está sentindo na pele o que é ser oprimido de verdade eu espero de verdade que acordem apesar de eu achar que não vão acordar mas o mais importante disso tudo é que a verdade está vindo cada vez mais à tona e é por isso que eu sempre peço para vocês compartilhem o vídeo mandem no WhatsApp mandem para os seus contatos para que mais pessoas saibam a verdade vamos lutar para que cada vez mais haja luz em cima da verdade e para você que está buscando a sua tão sonhada liberdade financeira escuta o que eu vou te falar agora e para você que ficou até aqui e está querendo saber como que você pode fazer uma grana primeiramente já tire da sua cabeça aquele sentimento de derrotista sabe aquele sentimento que às vezes você fica pensando que nada vai dar certo na vida e já tira esse sentimento da sua cabeça esse é o primeiro passo segundo passo começar a andar com pessoas que querem prosperar na vida se você anda do lado de pessoas que só pensam negativo acham que nada vai mudar nada vai melhorar na vida se afasta dessas pessoas eu quando era motoboy eu tinha pessoas que estavam ao meu lado que só tinham pensamento negativo a pessoa vivia endividada e ainda achava legal não está tudo bem não está legal se afasta dessa pessoa sabe aquele ditado do copo meio vazio e meio cheio você tem que olhar para o copo e sempre vê ele meio cheio não meio vazio e o terceiro e último passo você ter a ferramenta correta para você poder crescer para você poder conquistar sua liberdade financeira e nessa parte eu posso te ajudar efetivamente porque eu tenho uma nova ferramenta que está ajudando muita gente a mudar de vida e conquistar a sua liberdade financeira olha só o exemplo do Renato que está aplicando esse método que eu acabei de falar para vocês e ele já faturou em um dia olha só R$290,72 no meio desse mês que ele me mandou esse depoimento aqui ele já tinha feito o salário de quando ele trabalhava como CLT agora se você quer saber o que o Renato está aplicando e várias outras pessoas inclusive seguidores aqui do canal e que tem feito eles mudarem de vida é simples clica no primeiro link da descrição ou aponta seu celular porque é recode aqui da tela você vai diretamente para o meu WhatsApp meu WhatsApp particular e eu vou te explicar como que funciona esse método como que você vai aplicar e eu vou te ajudar nessa nova empreitada da sua vida para você mudar de vida efetivamente chega de se sentir um derrotado de ficar com esse pensamento derrotista qualquer pessoa pode ser vitoriosa se eu tivesse ficado com esse pensamento derrotista lá quando eu era motoboy eu estava lá até hoje então clica no primeiro link da descrição vai lá no meu WhatsApp que eu estou te esperando para a gente poder trocar uma ideia assista também o vídeo anterior a esse é só você clicar aqui na tela espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde meus queridos a gente se vê no próximo vídeo seu animal voo